Para os aplausos do nosso auditório e para o público brasileiro, vem aí Murilo e Benício! Encoste no meu peito, eu quero te sentir, essas faredes hoje tem ouvido e na janela o vento sopra, é brincar contigo, bagunçando o seu cabelo, arrepiando o corpo inteiro, não vá esquecer amanhã, Eu espero que esse quarto agora é seu, não se importe com o traveseiro que um dia foi meu, pode ficar deitar, não vou te acordar, mais tarde eu tô de volta pra te amar, não vá estranhar com o café na cama que eu preparei, a saudade da noite de ontem que eu aprontei, pode tomar o olho e se arrumar, mais tarde eu tô de volta pra te amar. Essas faredes hoje tem ouvido e na janela o vento sopra, é brincar contigo, bagunçando o seu cabelo, arrepiando o corpo inteiro, Não vá esquecer amanhã, não vá esquecer amanhã que esse quarto agora é seu, não se importe com o traveseiro que um dia foi meu, pode ficar deitada, não vou te acordar, mais tarde eu tô de volta pra te amar, não vá estranhar com o café na cama que eu preparei, a saudade da noite de ontem que eu aprontei, Pode tomar o banho e se arrumar, pode tomar o banho e se arrumar, pode tomar o banho e se arrumar, não vá estranhar com o café na cama que eu preparei, A saudade da noite de ontem que eu aprontei, pode tomar o banho e se arrumar, não vá estranhar com o café na cama que eu preparei, a saudade da noite de ontem que eu aprontei, pode tomar o banho e se arrumar, mais tarde eu tô de volta pra te amar. E aí Obrigado.